Meus amigos de Imbituva, sou o deputado federal Toninho Vance e tenho a honra de representá-los em Brasília. No dia 2 de outubro, vote nas pessoas comprometidas com a renovação de Imbituva. Para a vereadora, vote Marlene Cordeiro, número 35123, a nossa amiga do PMB. Renovar a política é valorizar a mulher. Mãe, avó, mulher simples, uma costureira comprometida com os projetos sociais. Vote Marlene 35123. Para prefeito, vote Bertoldo Hoover 55. E Geraldo Rocha, vice. Imbituva seguindo em frente. Um forte abraço e até a vitória.